Hoje, eu não vejo a hora de um dia sair um misto quente daqui de dentro. O dia do EVA é dia de misto quente. Falou em EVA, tem sanduicheira. Verdade. Olha, essas bonequinhas que nós estamos vendo, é uma bonequinha sorvetinho em EVA. Você até ensinou no seu canal lá no Instagram, que a gente estava vendo, ponteiras de sorvetes. Inclusive, eu até trouxe para mostrar elas aqui. Elas são ponteiras, essas bonecas? Não. Essas não. Mas podem ser também. A ideia é daqui. Olha que lindo esse sorvete, gente. É todo de EVA. É a mesma ideia? A mesma técnica? A mesma técnica. O que a gente faz é adaptar a cabecinha da bonequinha. Aí a gente não coloca a calda, né? Mas se quiser colocar também, pode. Está vendo? Cadê a música do sorvete? Tem uma música do sorvete aí. Olha só. Amo sorvete, uma das minhas sobremesas favoritas. É, eu também adoro. Que sabor que você gosta? Pistache. Eu também gosto muito de pistache. Pistache. Chocolate. E os tradicionais, né? O chocolate. É. Todos são bons, né? Todos são bons. Falou em sorvete, tudo é muito bom. Cátia, você não tem um lápis, uma caneta aí? Se você não tiver, a Ana Angélica tem. A Ana Angélica tem. Uma caneta, um lápis. Para colocar a ponteirinha. Para a gente ver. E aí, dessa ideia que foi sucesso, porque todo mundo, foi para o Dia das Crianças que eu coloquei lá, né? E eu falei, olha, uma ideia bem legal para você fazer para o Dia das Crianças. E o Dia das Crianças segue professores, né? Ah, sim. Aí, presentear professores. Está cheio de lápis ali, ó. Olha lá, no cenário. Nossa, Rogério, olha isso. Ah, dá um desconto. Ah, mas não dá para... Aqui, né? Mas esse lápis aqui é mais bonito e especial. É, especial, verdade. Olha lá, é o lápis do primeiro encontro. O sorvete é melhor ainda. A música do sorvete. Não dá vontade? Dá até vontade. Mostra as bonequinhas lá de sorvete, ó. Mostra, sobe o som. Várias ideias, hein? Agora põe o galo para cantar. Põe o galo para cantar. Isso. Acordar o corpo. Eu sei que depois do almoço, nesse tempinho que está fazendo, bate aquele soninho. Bora acordar, gente, que agora é hora de arte. Acorda, que essa dica vai ser maravilhosa. Pronto, esse lápis vai de presente para você. Olha que tudo, gente. Olha. Fofo, amei. Primeiro encontro, você... Ai, foi top. Acompanhei. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, já vai lá no Instagram e já acompanha que vocês vão fazer lindas ponteirinhas. Essa aqui, Rogerinho, esse modelinho não tem muito segredo, porque ele é um triângulo, né? Você dá só uma arredondadinha a mais, mas eu uso esse instrumento aqui que chama faquinha de corte. Tá. Tá? Então, quem tem, vai ter mais facilidade para cortar e fazer esses detalhezinhos, mas quem não tem, o molde é um triângulo que você dá uma arredondadinha nas pontas, tá? Perfeito. Ah, mas eu não tenho esse detalhezinho aqui. O que eu faço? Pode fazer aquelas tesouras escalopes, sabe? Então, você pode usar o que você tiver. Vários formatos, né? Vários formatos, tá? E aí, você corta. Eu cortei, usei essa faquinha de corte para me auxiliar. E aqui, eu uso a cola de contato, porque... E o EVA também, ele é um pouquinho mais grossinho. Mas tem uns detalhes aí, depois você vai ensinar? Ah, vou falar. Deixa eu passar a cola para ir secando e eu já falo dos detalhes. Porque essa cola de contato, ela precisa um tempo. Passa dos dois lados e espera secar. Passa dos dois ladinhos. Aqui, cuidado, porque se você apertar, ela volta tudo o negócio. A gente faz aquela sujeirinha básica, mas aqui dá para fazer. Como o bico dela já é um bico aplicador, você consegue fazer sem muita sujeirinha, tá? Ó. Aqui, eu vou deixar secar e vou explicar para vocês como é que faz esse detalhe. Por quê? Aqui, eu peguei um EVA bege, né? Mas a gente quer dar esse efeito de sorvetinho, tá? Esse efeito de casquinha tostadinha. Certo. Aquela que faz creque-creque. Então, eu vou pegar aqui algo com ponta e vou riscar. Aqui. Com agulhão. Aqui com agulhão ou com palito de churrasco. Qualquer coisa que tenha uma pontinha que você consiga marcar o EVA. O EVA, ele marca muito fácil. É um emborrachado que marca muito fácil, né? Então, você vai fazer isso. E aí, eu usei giz pastel. Onde eu risquei, eu venho aqui, sem muito segredo mesmo, passa nas bordinhas e onde você riscou e eu peguei o marrom e o... Eu não sei que cor que é essa. É caque? Não sei. Esse meio amarelinho, assim. Só que ele é... Tem um nome, Rogerinho? Eu não sei. Ocre. 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 É, esse aí mesmo. E aí, você passa e depois você vai passar o seu dedinho assim, ó, só pra dar aquela... Suavizando. Exatamente. E aí, ele já vai dar o efeito de casquinha douradinha aí. Que legal. Tá vendo? Uau! E aqui onde você passou, foi aqui que eu passei, né? Esse aqui eu ensinei. E aqui você espera dar o contato. Então, você pegou aqui, ó. Não tá mais grudando. Já é a hora. Então, você vem aqui. Já foi? Vamos ver se já vai pegar. Ó. Já pegou, ó. Que facilidade que a cola de contato no EVA nos fornece, ó. E você vê que o acabamento vai ficando bonitinho. É verdade. Tá vendo? Fica igualzinho a casca. Fica igualzinho. A casca fica assim também. Exatamente. Aí, você cola aqui até o finalzinho, aperta e você já tem aqui o bercinho da tua bonequinha, do sorvetinho, tá? Tá. Pra fazer o sorvetinho, eu peguei uma bola de 40 milímetros e eu gosto sempre de dar uma lixadinha. Ai, Vorne, mas não vai aparecer, né? Vai ficar em cima. Mas eu sei que tá lá, né? E aí, pode ser que uma pessoa vá lá e olhe e fale, não tá legal esse acabamento, né? Então, pra gente evitar vender um trabalho... Quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar, não lixer aquela bola. Não lixer a bolinha, né, gente? Aqui eu vou dar uma leve amassadinha, vou usar um pouco o peso do meu corpo aqui, tá? Aí, essa hora aqui, se a bolinha for um pouquinho mais dura, você tem um pouquinho mais de dificuldade. Rogerinho, por favor... Eu sei que... Por favor, com... Não só força de Hulk, não. Ah, não precisa muita força? Não, força de Hulk, não. Só uma leve amassadinha. Você já amassou um pouco aqui. Eu sei que você tem uma força... É. É fenomenal a força dele, gente. Deixa eu ver. Tá bom assim? Deixa eu ver. Mais? Mais? Vamos ver. Vira do outro lado e vê como ficou. Vê. Ah, acho que tá bom. Já lembra uma bolinha, assim, meia de sorvete, né? Olha como é que fica, ó. É, acho que já tá legal. Ó, só amassou, deixou um pouco mais reta aqui, né? Isso, pra tirar aquele negócio do redondo, deixava um pouco mais... Ah, aqui também, né? Dá uma amassadinha aí. Aqui também. Essa tá dura, não tá? Essa bolinha tá dura. Mas já tá bom. Já tá ótimo. Se não, daqui a bolinha embaixo já apareceu uma panqueca. Agora ficou bom, ó. Vai deixar de ser sorvete, vai virar uma panqueca. Foi boa essa sua dica, sabe por quê? Nunca tinha pensado nisso. Às vezes você quer fazer uma trufa. Olha aí, ó. Você amassa a bolinha de isopor. Porque ela não... Uma trufa não é uma bola, né? Redondinha, assim, né? Ela é... Exatamente. Ah, faz sentido. E aí nós vamos pra aquela parte que a gente gosta... Pera, 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 pera. Que não é queijo quente. É que essa... É muito rápido. Ela é rápida. É muito rápido. Já mostra aqui que é questão de um segundo. Já tá quente. Já tá quente. Ó lá. Ele vai pegar, ele vai aquecer e ele vai subir, tá vendo? É o EVA normal esse, não precisa ser o mais grosso. Esse é o de dois milímetros. O mais grossinho você pode usar pra casquinha. Você não precisa fechar? Eu vou fechar porque aqui é frio um pouco o estúdio, tá? Só pra dar uma aceleradinha e revestir aqui a bolinha. Então, ó, aqui... A gente não pode esquecer. Às vezes eu coloco... Ih, vou fazer outra coisa. Ah, vou adiantar tal passo. Esqueço o EVA aqui dentro. Normal. Aí o EVA fica destubatiquitinho. Aí já é. Bom que não pega fogo, né? É, ainda bem que ele só encolhe, né? Ó, tirei daqui. Ó lá. Olha que legal. E olha o brilho, Rogerinho, que fica, né? Olha aí, gente. Uau! Ó. Que bonito. Aqui tá a bolinha de sorvete que você... Você pegou uma base, ó, só pra... Só uma base, só pra apoiar. Pra... Só pra te dar apoio mesmo, pra você descer o EVA e conseguir encapar toda a bolinha. E o legal é que fica um efeito metalizado, né? Um brilhante. Quando aquece, né? É. Por isso que as bonequinhas ficam quando você vê o rostinho delas, você fala assim, nossa, parece biscuit. Porque dá um brilho no EVA, né? E aí parece biscuit. As pessoas sempre falam pra mim, é biscuit. Não, gente, é EVA. Aqui você vai tirar o excesso, tá? Tirou o excesso? Não precisa, mano. Tirou o excesso, colou aqui na colinha. Por quê? Tá vendo que ficou a colinha aqui embaixo. Aí você só aperta e vai fazer isso, tá vendo? Ó, o sorvetinho já tá. Já virou o sorvetinho aqui. Aí você pode escolher o sabor que você quiser, assim como eu trouxe lá nas outras menininhas. Eu trouxe lá de chocolate, de baunilha, de pistache, você viu? De pistache. Ah, de pistache não podia faltar, né? Eu preferi. Verdade. Aí coloquei o chocolate, o morango, baunilha. Você pode fazer do que você quiser. Aí você vai sombrear, tal. Aqui eu fiz um, também um cortezinho, pra fazer como se fosse a cauda, né? Um disfarcezinho aqui pra colocar a cabecinha da boneca, tá? Não vou colocar direto da bolinha. Se fosse o EVA, você consegue moldar, quando ele esfria, ele mantém a forma. Ele mantém a forma, olha aqui. Tá vendo? E aqui eu posso usar tanto a cola instantânea como a cola quente, mas se você for usar a cola quente, usa pouquinho, porque senão ela deixa grosseiro, tá? Mas a cola quente aqui no estúdio, ela vai funcionar um pouquinho mais rápido do que a cola instantânea, por causa do frio, né? Então ela precisa... Aí, gente, essa aqui é a base que a gente ensinou pra vocês, tá? Então o sorvetinho que tá lá, quem não viu o passo a passo, está lá. Mostramos aqui também. A cabecinha agora é o diferencial. Então, você vai pegar também uma bolinha de 40 milímetros, tá? Essa bolinha de 40 milímetros. Vai lixar. Vai lixar, claro. E eu vou fazer o quê? Um cortezinho, bem pequitinho assim, ó. Pra ser o encaixe do pescocinho, tá? Então você vai pegar, fazer isso, vai dar uma arredondadinha, vai lixar a sua bolinha. E pra encapar ela, é a mesma forma, tá vendo aqui? Aqui é a parte que você vai escolher a cor da pele. Ela não precisa amassar, porque a cabecinha, essa aqui é redonda. É, mas se você quiser dar uma amassadinha, essa aqui eu não dei. Eu só fiz a base. Tá vendo? Se você cortar só a pontinha dela, ela já dá um... Já tira aquele aspecto de arredondado da bolinha. Mas continua aqui. Então eu fiz parte do cabelo, parte da pele. Aí você escolhe a cor que você quer, tá? Tanto do cabelo como da pele. Você cola com que cola? Aqui cola de silicone. Fria. Pode ser cola quente também, tá? Mas eu gosto muito da cola de silicone fria. Então é o mesmo esquema, gente. Vai aquecer. Eu vou até desligar aqui. Eu desligo pra você. Você vai aquecer e vai revestir esses dois lados e colar com a cola de silicone ou cola quente, não tem segredo nenhum. E aqui o que eu vou fazer? Cabelinhos. Pra essa bonequinha eu escolhi cabelinho de lã, mas você também pode fazer cabelo de EVA. Mas eu escolhi cabelinhos de lã. E aí é o mesmo processo. Você vai dar a volta. Quer que eu mostre? Eu escolhi aqui. Você pode escolher a lã da cor que você quiser também, viu? Variedades. Aqui eu usei os quatro dedinhos abertos e dei umas oito voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dei essas voltas. E prendi aqui em cima, fazendo isso aqui, ó. Não soltei, tá? Porque na hora de eu colar, ele vai me facilitar. Porque se ele tiver tudo solto, eu vou ter que ficar colando tirinha por tirinha, né? É verdade. Aqui eu faço assim, ó. Pego essa parte que tá coladinha. Vejo qual é a parte aqui do fundo. E começo a minha colagem. Então eu pego aqui a cola quente, um pouquinho. Coloco uma gotinha e seguro aqui a lã. E vou levar até a parte de cima. Parte de cima. Seguro aqui, porque ele tem que vir cobrindo toda a carequinha. Vou deixar aqui um pouquinho. Melhor aqui. Vai que escorreca. Melhor não. Aí coloquei uma. Aqui acho que eu vou usar três. Não usa mais que três, não. O detalhe do EVA é se aparecer alguma coisa, né? Exatamente. Ó, aqui, mesma coisa. Mas você pode fazer com cabelinhos de canecalão. Já fiz também. Pode fazer com cabelinhos de EVA. Aí você pode soltar a imaginação, tá, gente? Aqui é uma base pra que vocês soltem a criatividade aí de vocês. Aí eu vou fazer do outro lado. Então eu usei meio, lateral, lateral. Cobri. E vou amarrar uma chuquinha em cima. Ah, não quero chuquinha. Pode fazer o cabelo que você quiser. Coque, rabo de cavalo. O sorvetinho é seu? Exatamente. Exatamente. Você pode criar... Pode fazer Maria Chiquinha? Pode fazer Maria Chiquinha. Pode, claro. E eu vou colar aqui em cima os dois. Ah, deixa eu trazer pra cá que fica mais fácil. Eu fico trazendo pra mim, né? Aí aqui, levo pra cá. Seguro. E eu vou amarrar. Vou pegar uma tirinha aqui e vou amarrar. E vou fazer o meu cabelinho lá em cima. Amarrei. Dou um outro lacinho pra ficar mais seguro. E aqui é onde eu vou colocar o meu lacinho. Mas aqui eu corto. Eu gosto de cortar todo esse cabelinho. E muitas vezes... Deixa solto. E muitas vezes eu venho desfazendo, sabe? Distorcendo e soltando. Igual aquela do cabelinho colorido. Eu soltei toda essa lã. Ah, tá. E deixei ele mais frisadinho. Porque quando você solta ele fica frisadinho. Perfeito. Então, colei aqui. Tira aqui todo o excesso. E vou colocar um lacinho. Esse lacinho eu vou colocar aqui na frente. Escolhi um lacinho cor de rosa. Um lacinho... Esse aqui é de crochê, ó. De crochê, que bonito. É, o legal é que você pode colocar vários tipos de matérias-primas no seu trabalho. Você só valoriza. Exato. Você só valoriza. Você não perde nada com isso. É só valorização do seu artesanato. Aqui. E aí eu vou usar um pinta-bolinha pra fazer o olhinho. Você faz a pintura agora do rostinho, né? A pintura do rostinho. Ah, você viu como é simples, ó? Você encapou a bolinha, colocou o cabelinho. Você tem o sorvetinho pronto. Fica uma graça. Dá tempo de fazer o olhinho? Dá, né? Dá tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. Um minutinho. Um minutinho. Mas dá tempo de colar o pescocinho depois? Dá. Dá, né? Vou fazer, ó. Uma. Esse é o cabelo menorzinho. Duas bolinhas. Ai, eu pensei que já ficou a cabecinha da boneca. Olha lá, já tá aparecendo. Ai, eu gosto muito dessa parte. E aqui, você vai colocar o blushzinho, que eu acho que eu não trouxe o blushzinho. Trouxe, mas não trouxe o pincelzinho pra passar o blushzinho. Não tem problema. Não, mas aí você em casa sabe que tem que passar uma coradinha nas bochechinhas, tá? Aqui também eu vou usar cola quente, mas você também, se quiser, pode usar cola instantânea. Cuidado pra não borrar o olhinho, porque ainda está molhadinho, tá? E aí você só vai fazer isso aqui, ó. Ah, olha que graça. Ai, onde que eles vêm aqui, olha? Que fofa. Aí você segura o tempo de secar a colinha. Ai, que coisinha mais fofa. E você pode usar pra decoração, lembrancinhas. Sim, lembranças. Vocês estão comentando aqui no Instagram. Dá pra fazer quadrinhos. É. Muitas coisas. Vamos mostrar as prontas ali e passar os contatos da Ivone. Que coisa linda. Porque você arrasou nessas bonequinhas de sorvete, viu? Uma mais linda que eu... Faz um kit assim, ó. Não é? Já pra você vender agora, final de ano chegando. Isso, gente. E embalagem é muito importante. Porque você pega uma bonequinha, você não quer fazer... Eu fiz ali um kit, uma ideia. Mas você tem aqui uma embalagem separada, sozinha, tá vendo? Então você pode pegar a sua bonequinha, coloca ela lá na embalagenzinha única e dá todo um charme. Valoriza, né? Valoriza. Então assim, não vou colocar qualquer saquinho e entregar, não. Faz uma embalagem bonita. Assim como suas outras bonecas. Coloca um laço de fita, né? É, dá todo um charme. Dá todo um charme. E quem é que não vai querer receber o presente assim? Como aquela caixa de sopor bonitinha, pode fazer até uma brincadeira. Muito bem. Não é? Pode intercalar também. Você pode colocar a sua menininha sorvete junto com a ponteirinha e o lápis. Ah, já faz a combinação, né? Já faz a combinação. Pode fazer chaveiro, muitas ideias. Chaveiro, né? Vamos lá pro nosso Instagram. Vai lá pro nosso Instagram, arroba façavocê mesmo.tv, que tem a foto da peça. Será que eu imagino ele penduradinho no carro? Aqueles de sachezinho, penduradinho no carro? É mesmo, uma ideia legal, hein? Deixa o seu coração pra peça da iPhone, curta bastante, porque no fim do ano, estou tendo essa ideia agora, as fotos mais curtidas nós vamos dar um presente. Por favor. Maravigolds e Maravilibs me ajudem porque eu quero esse presente. Certo, Ana Angélica? É quem ganha o presente? Sou eu? Claro. É tipo o artesão? O artesão vai ganhar o presente. Ah, maravilolds. O artesão que tiver a foto mais curtida no ano vai ganhar o presente. Pronto. Maravigold. Vai lá, deixa a sua curtida e também comente bastante sobre esse trabalho lindo da iPhone. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Agradeço, viu? Muito obrigada. E já tá lá no Instagram, gente. Já vai lá que o passo a passo tá lá pra vocês tudo certinho. Muito obrigada. Todos os detalhes. Seja sempre bem-vinda. Amo você. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande. Tchau. 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 Obrigado.